Reforço do Botafogo para 2024, Jefferson Savarino chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira, no aeroporto do Galeão. O atacante, que estava no Real Salt Lake, celebrou o acerto com o Glorioso. Agradecer a Deus por essa oportunidade. A escolha do Botafogo foi pelo projeto que eles vêm tendo há vários anos. Eles fizeram o melhor para me trazer para cá. Estou muito feliz que essa passagem pelo Botafogo seja bem-sucedida. Agradecer a todos da torcida, sempre olho minhas redes sociais, e tenho muito apoio desde que o Botafogo me contactou. Espero dar muita alegria a eles, disse Savarino, ao site GE, e ao perfil BTB Esportes. Savarino não realizou a pré-temporada em Itu, vai se apresentar ao Botafogo, realizar exames, e iniciar sua preparação para 2024. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.